Olá, o programa Opinião de Referência de hoje irá falar sobre os serviços do SEBRAE, SENAC e SENAI. Você irá conhecer cada uma destas instituições, como elas funcionam, os serviços prestados à comunidade e muito mais. Para falar sobre o Sistema S, participam do programa a analista técnica do SEBRAE, Eligenete Resplandes, a gerente de educação profissional do SENAC, Dirce Betânia de Oliveira e a gerente da Unimarketing do SENAI, Vânia Divina Rodrigues Moreira. O programa Opinião de Referência está no ar. Olá, sejam bem-vindas ao programa Opinião de Referência. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Sistema S, sobre cada instituição, eu gostaria, Vânia, vamos começar aqui com você, que você explicasse para a gente o que vem a ser o SENAI. Ok, boa tarde a todos. O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e, como já disse, Serviço Nacional de Aprendizagem, que forma, capacita as pessoas para a indústria. A Betânia é do SENAC, poderia explicar rapidamente para a gente o que vem a ser o SENAC e como funciona? Sim, claro. O SENAC é uma instituição de educação profissional voltada para o setor de comércio de bens, serviços e turismo. E a Eligenete é do SEBRAE, a analista técnica. E o SEBRAE, como que funciona? O SEBRAE é um serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. Ela trabalha com a promoção do desenvolvimento dos gestores. A gente trabalha com o conhecimento. Desenvolver através de capacitações, palestras, oficinas e consultorias voltadas para a gestão empresarial. Betânia, hoje o SENAC, qual que é o foco dele e quais são os cursos mais procurados hoje na instituição? O foco de atuação do SENAC são os eixos tecnológicos de gestão e negócios, turismo, hospitalidade e lazer, informação e comunicação, onde estão os cursos de informática e o eixo tecnológico ambiente, saúde e segurança. Então, esses são os eixos prioritários de atuação do SENAC no Tocantins para a oferta de cursos e programas de educação profissional. Tem algum curso que é mais procurado, que as empresas procuram mais? Via de regra, os cursos na área de gestão e negócios são os mais procurados, tendo em vista que o SENAC opera diretamente com o comércio. Então, os estabelecimentos comerciais buscam muito os cursos na área de gestão. Obviamente que tem também o setor de hotelaria, a cadeia de bares, restaurantes e similares, que também tem uma oferta, uma procura bastante interessante por esses cursos. E sem contar os campeões, vamos dizer assim, de acesso, que são os cursos na área de tecnologia, tecnologia da informação, informática. Hoje a gente vê que existe uma reclamação muito grande pelos consumidores de atendimento. Por que você acredita que existe ainda essa reclamação? Já que existe tantas instituições que oferecem tantos cursos, até mesmo gratuitos. Sim. A leitura de cenários que nós temos em relação a esta questão do atendimento, está muito relacionada ao processo de formação de mercados. Esses mercados, especialmente o mercado da capital, não estão ainda devidamente consolidados. Então, nós vemos aí um alto custo de investimento da classe empresarial, dos empreendedores para se estabelecerem. E nós ainda temos como desafio da nossa parte, da parte das instituições, especialmente da parte dos empresários e dos próprios empregados do comércio, setor de comércio, aí inclui tudo, bens, serviços, turismo, essa preocupação em manter o custo de investimento em qualificação das pessoas na mesma proporção dos demais custos empresariais. Então, é um desafio permanente. É preciso que haja uma mais conscientização. Acreditamos também que os impulsos da concorrência, de um processo mais, vamos dizer assim, futuro, não se sabe se em curto, médio ou em longo prazo, mas de concorrência para que haja esse despertar e as pessoas se dêem conta de que é necessário aprimorar o atendimento na capital e nas demais cidades do Estado. É uma demanda gritante, isso é percebido de todas as maneiras, e a oferta de cursos por todas as instituições também são ofertas bastante amplas. Aliás, nunca se viu e nem se ouviu falar tanto de educação profissional como no momento presente. Então, a oferta de cursos gratuitos, de programas de abrangência nacional como o Pronatec, as próprias linhas de gratuidade constantes das próprias instituições, como o Programa Senac, o Programa Senai de Gratuidade, favorecem muito o acesso das pessoas, mas ainda é necessário que as pessoas estejam muito conscientes dessa necessidade de aprimorar competências extremamente requeridas pela clientela, pela população de modo geral, que é um atendimento digno, um atendimento eficiente e eficaz. Essa percepção tem que ser do empresário e do empregado. O empresário tem que entender que a gestão de pessoas é fundamental dentro da sua empresa. Eu diria que é uma via de mão dupla, é uma preocupação que deve perpassar tanto a classe empresarial, e o Sebrae sabe muito bem disso, os desafios são imensos, como os empregados do comércio. Ou seja, não basta que a pessoa tenha acesso a um posto de trabalho e ao emprego. É necessário que ele se mantenha e é necessário que, além de qualificações já cumpridas, já realizadas, que a pessoa continue aprimorando e se autoavaliando e se apercebendo dessa necessidade de refinar esse trabalho com o atendimento. Nessa questão, Daniela, é importante o gestor, né? A gente trabalha muito com a questão da liderança. E o gestor ter essa preocupação de promover o desenvolvimento dos seus colaboradores. Uma deficiência muito grande ainda no nosso mercado, essa questão que a Aninha está falando, porque essa preocupação com a capacitação, com o desenvolvimento, mesmo que seja de educação formal, ela ainda é pequena dentro do nosso estado. E eu falo de um modo geral, tem que se investir mais, de uma forma mais ampla na educação, no nosso estado. O SEBRAEA realiza diversos cursos voltados para a questão de formação de líderes, que vai das áreas de finanças, gestão de pessoas, marketing, e aí vai para as áreas mais técnicas, que é a formação de líderes políticos, voltados para o desenvolvimento de vários temas, para que eles possam trazer isso para a população, para a comunidade, que esse desenvolvimento chegue realmente na ponta, chegue lá nos municípios pequenos, para que aumente a questão da vida das empresas. A gente ainda tem muito trabalho para fazer, o estado, eu falo assim, é um estado muito novo, e tem muito trabalho para fazer e investir na questão da capacitação empresarial, da capacitação técnica de colaboradores para atuar dentro dessas empresas. E a gente percebe quando um empresário vem e ele quer abrir uma empresa, o maior gargalo que ele percebe é essa, ter mão de obra formada, ou qualificada para atuar. Esse é um grande desafio que nós temos como instituição, que promove o desenvolvimento dos pequenos negócios. A dificuldade de encontrar esses profissionais ainda é grande aqui. É muito grande. E em todos os segmentos, seja no comércio, seja na indústria, seja no serviço. Acho que quando a empresa vai se instalar em Palmas, a primeira pergunta que eles fazem não é nem se tem consumidor. Porque se tem consumidor, eles fazem uma pesquisa de mercado. É se eu tenho mão de obra qualificada para a minha empresa, meu negócio absorver. E isso não é só na indústria, enfim, é em todos os segmentos. Isso é bem visto, isso é bem evidenciado pelos consumidores, pelos empresários, a carência da mão de obra. Por mais que todos os S trabalhem ano a ano com metas altíssimas de qualificação profissional, por ano o Senac forma em média 25 mil pessoas por ano, o Senac forma não sei quantos mil, o Sebrae forma não sei quantos mil pessoas por ano. E mesmo assim esse gap, mesmo essa deficiência, ele é muito grande. Por quê? Porque as inovações tecnológicas estão chegando, as necessidades estão aumentando, os negócios estão ficando cada vez mais sofisticados, e nem sempre as pessoas estão dispostas a, entre aspas, perder um tempo em estudo ou ficar simplesmente buscando outras alternativas. O que o Senac vem fazendo amplamente nos últimos anos? É investindo, ampliando sua capacidade instalada em todo o estado do Tocantins para que as pessoas dos municípios mais remotos também tenham acesso às informações, tenham acesso a conhecimento. No ano passado nós fizemos 87 municípios, para que todas as pessoas tenham acesso a conhecimento, tenham acesso a qualificação profissional. Então a desculpa hoje de que a pessoa não tem como se qualificar, porque não teve acesso, esse discurso não funciona mais. Ele está um discurso atrasado, porque hoje nós temos quantas qualificações estão disponíveis através do Pronatec, através das gratuidades de todas as casas, enfim, a gente tem hoje plenas condições de atender essa demanda. O programa Opinião de Referência vai para um pequeno intervalo e volta em instantes. Não perca! O programa Opinião de Referência vai para um pequeno intervalo e volta em instantes. O que é isso?